Oi gente, estamos aqui no parque Paulo Serja Vinha, eu vou fazer uma trilha de Restinga. Vou mostrar para vocês o caminho. Quem quer dizer o que é impossível que eles esqueçam? Este mundo continua a rodar com cada novo dia. Eu posso sentir uma mudança em tudo. E quando a surpresa desfazes desfazes, as reflexões fade. Mas em algumas maneiras eles permanecem o mesmo. E quando a minha mente começa a espalhar seus vinhos Não há desespero de curiosidade Eu quero transformar... ...que viram cheios de areia. A alimentação fica em cima da areia. Aí ele lutava contra a alimentação de areia porque acabava prejudicando o meio ambiente, na parte do outro. Só que aí, com a luta dele, um homem, sei lá, um fazendeiro, mandou matar ele aqui dentro. Aí tem um lugar em que ele morreu, não sei onde, em 1994. Foi assassinado. Tá soltado ali direto, é isso. Nossa! Aí ele morreu e em 1994 mudeu de mão para a parte da Alpauta Jardim, na verdade. Olha esse da areia. Mas a gente andou pra caramba. O sol, ó. Nossa! Que isso certo! Baby, vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Que me ala Pra outro lugar, baby Que me ala Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja no sol Marajó Qualquer outro lugar Comigo outro lugar Qualquer Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nujo Vosso eu corpo nujo A trilha Aqui É a praia já Graças ao meu Deus Aqui estamos terminando a trilha já Mas tá muito bom gente A gente tá muito maravilhosa Música 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 O que aconteceu é essa vista? Biologia é isso, subiu um morro, areia só na cara, e essa é a vida. Agora talvez não, tipo, talvez. Lagoa, gente. Lagoa, gente. Banho de lagoa, maravilhosa, com o meu calção de homem, estamos quase indo embora. Água maravilhosa, gente. Fiz esse reggae pra você, pra nunca mais se esquecer, que eu ainda tô aqui, e que não tem por que fugir. E quando ouvir, cê vai saber, que nada foi em vão, foi tudo por você. Deixa acontecer. É o nosso prazer que a gente tá indo embora, mas espero que tenham gostado. Tá, galera? Beijão. E tá fazendo a gente. Tchau. 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 Tchau.